As ações preferenciais da Itaúsa caíram mais de 30% do começo do ano até agora. O Ibovespa, enquanto isso, nesse mesmo período, caiu somente 15%. O que explica essa queda e o que esperar das ações da Itaúsa para o ano que vem? Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui. Sejam bem-vindos, peço que vocês se inscrevam se ainda não forem inscritos. Compartilhem esse vídeo com seus amigos e, claro, deixem o gostei de vocês se realmente gostarem do conteúdo. Bom, pessoal, a Itaúsa está entre uma das melhores empresas da Bolsa de Valores brasileira. É bastante requisitada pelos pequenos investidores e tem uma fama de ser uma excelente pagadora de dividendos. Porém, nesse ano de 2020, ela está deixando muita gente receosa justamente por estar em queda de mais de 30% no ano e também por ter diminuído drasticamente o pagamento de dividendos. Mas e agora? É o fim da Itaúsa? O que aconteceu com a empresa nesse ano? E como provavelmente será a partir do ano que vem? Se você tem essas dúvidas antes de prosseguir com o vídeo, vai aqui embaixo no primeiro link da descrição, clica no link e você vai ter acesso ao último relatório da Levante Investimentos, que é parceira aqui do canal, explicando com mais profundidade a questão das ações da Itaúsa. Então é só baixar o relatório gratuito aí na descrição, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, para quem só conhece as ações da Itaúsa e ainda não conhece a empresa Itaúsa, ela é uma holding, uma holding é uma empresa que não produz nenhum tipo de produto e não presta nenhum tipo de serviço. Ela é uma empresa que apenas tem participações em outras empresas e dependendo do grau de participação que ela tem em uma outra empresa, ela pode ter o controle da mesma e contribuir nas tomadas de decisões e tudo mais. E atualmente a maior participação da Itaúsa é no próprio Banco Itaú, cerca de 37% das ações do Itaú estão em posse da Itaúsa. E dentro da Itaúsa essas ações representam cerca de 92% das participações. Ou seja, 92% dos resultados da Itaúsa são provenientes do Banco Itaú e os outros 8% vêm das outras empresas, que nesse caso é a Alpargatas e a Duratex. Então pessoal, quando a gente fala de Itaúsa, o mais correto é avaliar os resultados do Banco Itaú, que é a empresa com maior relevância dentro da holding. E o que exatamente vem acontecendo com o Itaú nesse último ano? Ou melhor, o que vem acontecendo com o setor bancário nesses últimos anos, certo? Basicamente o setor bancário está passando por uma espécie de revolução, tá pessoal? Eu chuto que isso começou a acontecer aos poucos lá por volta de 2014, 2015, que foi quando mais ou menos começaram a surgir os bancos 100% digitais, né? Com a proposta de oferecer o mesmo tipo de serviço dos grandes bancos, porém sem custo algum de taxas e tarifas. Até então os grandes bancos dominavam o setor, não que eles ainda não dominam, mas antes a concorrência era bem irrelevante, né? E aos poucos os digitais começaram a tomar forma e cresceram muito em pouco tempo. É claro que em comparação ao Itaú, que é o maior banco do país, né? Ainda eles são pequenos, porém o crescimento no número de usuários vem aumentando de forma bastante rápida. E graças a todo esse movimento de digitalização dos serviços bancários, né? O que era antes visto como diferencial competitivo e sinônimo de ganho de escala, né? Passou a ser visto como um custo alto e desnecessário, que são as agências físicas espalhadas por todo o Brasil, né? Desde 2017, ano após ano, os três maiores bancos do país vêm fechando agências físicas, né? Hoje em dia qualquer pessoa que saiba lidar com o smartphone pode muito bem fazer tudo quanto é operação bancária através do próprio celular sem sair de casa em poucos minutos e os bancões estão correndo para se adequarem a essa nova realidade. E um dos prováveis motivos da queda das ações da Itaúsa, do Itaú e de outros bancos, né? É justamente esse. Não que eu esteja dizendo que os bancos digitais vão acabar com os bancões, tá? Acho bem improvável isso acontecer. Mas o ponto é que eles estão correndo atrás para mudar toda a sua forma de negócio, né? E como a gente está falando de empresas gigantes, né? Para mudar toda a estrutura operacional leva um pouco de tempo e um certo trabalho por parte da empresa. Não é tão simples quanto parece. Mas por mais que esse seja um dos motivos da péssima performance da Itaúsa nesse ano, né? O motivo que mais influenciou nisso tudo foi a pandemia. Com o fechamento da economia, né? Por tempo indeterminado e sem saber ao certo quais seriam os impactos, né? Os bancos provisionaram muito mais grana para suprir um possível aumento da inadimplência, né? Ou seja, parte do lucro líquido foi para o PDD e isso acabou gerando uma percepção de risco maior por parte do mercado, o que acabou contribuindo para que as ações da Itaúsa passassem a ser menos visadas, né? Por todos. Outro ponto também que vem dando o que falar em relação aos bancos no geral é a criação do PIX pelo Banco Central, que inclusive já fiz vídeo explicando e vou deixar ele aqui em cima para quem quiser assistir. Mas a criação do PIX com o tempo e com mais gente se familiarizando com o novo sistema inevitavelmente vai acabar matando as receitas provenientes de taxas e tarifas dos bancões, né? Por mais que as principais receitas dos grandes bancos não sejam com taxas e tarifas de serviços, né? Mesmo assim vai acabar afetando os resultados negativamente. Porém, mesmo a gente interpretando nesse primeiro momento que o PIX será algo negativo para os bancões, né? A gente tem que entender também que os bancos podem muito bem criar novas soluções para suprir essas receitas perdidas, né? Seja um novo serviço ou um novo produto, enfim, né? A gente não pode criar conclusões precipitadas, até porque o PIX ainda nem começou a funcionar na data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Vamos esperar para ver como que vai ser daqui em diante, né? Mas querendo ou não, esse fato do PIX também contribuiu para que os investidores aumentem a percepção de risco em cima dos bancos e acabe colocando eles meio que descanteio, né? Outro motivo também foi a determinação do Comitê de Política Humanitária, né? Em diminuir os dividendos dos bancos até dezembro desse ano. Portanto, um dos chamariz da Itaúsa para atrair novos investidores, que era ser uma boa pagadora de dividendos, foi por água abaixo em 2020. Então, pessoal, quando a gente junta todos esses fatores, né? Fica nítido que o desempenho tanto das ações da Itaúsa quanto de outros bancos nesse ano de 2020 está claramente justificado e grande parte se trata de motivos temporários que têm impacto relevante apenas no curtíssimo prazo. E nem de longe afetam os fundamentos e a solidez do negócio, tá? Já para esse segundo semestre do ano de 2020, a tendência é que o PDD diminui em relação ao primeiro semestre, né? E, consequentemente a isso, o lucro líquido provavelmente vai aumentar refletindo diretamente na cotação da ação. E para 2021, a tendência é que a Itaúsa volte a pagar os bons dividendos de costume. Isso já será mais um motivo para aumentar a atratividade das ações e contribuir para que voltem a se valorizar, né? De acordo com os estudos, né? Da Levante Investimentos que estão aqui no relatório, na descrição, já considerando uma possível queda nos lucros em 2021 em comparação com o ano de 2019 e levando em conta também que a distribuição de dividendos seja de apenas 40% do lucro líquido, a estimativa é que em 2021 a Itaúsa tenha um dividend yield entre 3,9% a 4,9%. Isso já se mostra extremamente positivo quando a gente considera que a nossa taxa Selic atual está em 2% ao ano, né? Ou seja, apenas os dividendos da Itaúsa em 2021. Claro, se tudo correr conforme as expectativas da Levante, a Itaúsa pagará nada mais, nada menos do que o dobro da taxa de juros atual, né? Isso sem contar a valorização da ação. Portanto, para quem tem cabeça de longo prazo nos investimentos, Itaúsa continua sendo uma excelente opção, tá? Ainda mais no patamar de preço que ela está hoje. 2020 está sendo um ano complicado para o setor bancário, mas acredito que se trata apenas de algo momentâneo de curto prazo. Se você quiser entender mais detalhes dessa situação da Itaúsa, eu te aconselho a baixar o relatório gratuito aqui no primeiro link da descrição e se ficou alguma dúvida ou sugestão, né? Manda aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o seu gostei e manda para o seu amigo, né? Que precisa entender essa situação atual da Itaúsa, né? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.